Close de Maio Estou nessa rua e vou só, minha morte se completa. Graças aos céus eu sou um sujeito de sorte. Mordi a maçã, seu conselho da serpente. E dos meus olhos soturnos repousa a comisseração. A vida é pouca aqui, tende, portanto, piedade dos meus chicletes. As noivas passeiam por Maio e eu sobrevivo ao exagero do afago e ao carinho dos nubentes. Não há nada na minha euforia, apenas calçadas mormaçadas nos desejos de Maio no meu vadio coração. O fervor da insônia. Quero apenas um copo d'água. Um copo d'água apenas e suas mãos. Apesar de saudável, serei examinado e a minha doença me condenará. E eu serei declarado imundo e me lançarão, por fim, fora do arraial. Condenado fui, açoitado por todos. Estrangeiro eu sou. E me levaram ao futuro. E me roubaram o sano. E previ a insônia. Pudera. Tenho a casa e a glória no vento. Meus bolsos estão todos vazios. Fui até o fundo do inferno e estou armado de luz. Anjo nenhum me avisou e me acrescenta o que perco, que chote dos meus ideais. A solidão me eletrocuta. Sou estranho aqui. Por vontade própria, optei pela solidão. Vou só. O coração a bombordo, lutando contra os meus próprios moinhos de vento. Na minha morte, me recusarão o chão. Não terei nada e serei, talvez, feliz. Deixo o mundo com o seu caleidoscópio e todas as lembranças dos sonhos, a coroar meu encontro comigo mesmo nos jardins do Éden. Quissá. Enquanto isso, eu vou só. Desfiando o meu rosário e confessando que sou nada aqui. Não estou arrependido e nem quero ser perdoado. Nenhum céu me salvará, só a solidão. Lua Luana com Fátima Maia.